Opa galera, se vocês querem mais vídeos dessa série nova, vamos bater no link da like. Lembrando de passar minhas redes sociais que estão na descrição e bora pro vídeo. Ai, nossa, esse ataque, pelo menos eu consegui desear de um pouco, passou de raspar na minha perna. Pico, como você tá? Eu tô bem. Tá, minhas sementes deus acabaram. E aí, Granalhão, você vai falar o que agora? Kakaroto, vamos logo, vamos destruir esse planeta. Eu não quero ter que acabar com vocês dois. Eu já disse que esse não é meu nome. Olha aqui, você tá sofrendo de algum problema? Não é possível que você não se lembre, Kakaroto. Não, eu nasci aqui na Terra e eu sou da Terra. Eu sou humano. Você não nasceu aqui, Kakaroto. Você é do planeta Sayajin, você é meu irmão e eu vim aqui pra te buscar. É pra você já ter destruído esse planeta. Hum, acho que você tá pirando na cuca, hein. Olha, eu acho que não era pra ser minha melhor escolha. Mas eu acho que vai ser o jeito. Ai, nossa, que ataque foi esse, cara? Não, não, calma, 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 calma. É, oi? Eu já não vou ter mais piedade de você, Kakaroto. Então você vem comigo, eu vou ter que destruir você. Como eu posso falar de novo? Eu não vou vir com você. Meu nome não é Kakaroto e eu sou o Khan. Eu também tenho que atacar assim, amigão. Começa você. Ih, pegou. Errou. Tá. Então, nessa, grandão. Não faz nem cócegas. Faz sim. Você quer ver? Eu vou dar um soco na nossa barriga. Você vai ver com a costa, cota. Ih. Cuidado, Piccolo. Come. Come. Ah! O que? Oi? O que? Ih. Então, essa. Então. Piccolo. Tá. Eu tenho uma ideia. Eu vou tentar usar ela. Ih. Que flash. Que droga. Ele. 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 Ele está desvendo de tudo. Ai. Você está te ajudando? Calma, Piccolo. Ele é forte. Ele está desvendo de tudo. Eu também estou. Ele não é tão rápido que nem eu. Ele é grande. Por isso ele é lento. Ele é lento que nem uma pedra. De tão gordão que ele é. Ai. Era uma brincadeira, cara. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Mas eu preciso que você segure ele. Tá. Ei, Raditz. É Raditz, né? Aprendeu rápido, Kakaroto. E se eu for com você agora? Você não vai matar ninguém daqui, né? Eu só não vou te matar se você resolver destruir esse planeta sozinho agora. Então tá bom. Eu destruo. Só para de bater no meu amigo Piccolo. Ah, sim. Você destrui a imposição de ataque? Destruo. Porque eu vou te destruir, não o planeta. Tá, tá complicado. Pera. Já sei com você. Toma. Pera. E... Essa. Pera. Onde que eu... Esse lugar? Eita. Pega. Que lugar enorme. Bem-vinda. Tô aqui. Oi? Oi. Prazer. Qual é o seu nome? É Khan. E quem é você? Khan... Olha, esse nome é meio familiar. Acho que a Kaiaxin já deve ter me falado sobre esse nome. Ah, eu sou Saito, cara. Prazer. Você vai acabar me... Me destruindo. Porque, meu do céu. Se eu sou que é muito forte. Você acha? Você tá dando um tapinha. Eu acho mais cara. Para, não vem dar outro, não. Seguinte. Onde é que eu tô? Tá, Saito, né? É isso. Você tá em Tokitou aqui, ué? Tô. Que lugar é esse, cara? Eu não... Eu não tava aqui. Eu tava lutando contra o meu irmão. É, de acordo com ele. Ele era meu irmão. Adits. Como assim? Você não conhece o Tokitouk ainda? Não. Eu acabei de chegar. Eu fui teleportado pra cá do nada. Caramba, você é de uma dimensão que tá bem atrás, hein? É, como assim? Ah... Agora, cara... É... Eu posso te explicar melhor, mas vamos andando pela cidade, vai. A Kaioshin não tá aqui pra te explicar melhor sobre isso, mas ela já me contou várias coisas e talvez eu sei um pouco sobre... Não, peraí, peraí. Sobre como você chegou aqui. Ah, que que é Kaioshin, é... É, que que é Kaioshin, que... Ah, você vai conhecer ela. É... É uma mulher que sabe tudo do tempo, assim. E eu sou um patrovieiro. E você veio pra ser um também. É, eu não tenho escolha. Eu não tenho decisão de escolha. Eu tenho que ser. Você já tá aqui, né? Você quer ir embora como? É, verdade. É, tem... Você tem um ponto. Então, você tem um grande... Ah... Enfim, vem aqui pra conversar. Tá bom, mas aí não tem nada. Eu acho. Não, aqui não tem nada. Tem construção, relaxa. Ah, tá. Então aí eu também não início da cidade? É, basicamente. Você é um dos primeiros pra falar a verdade. Só tem eu, o Dranks e tem mais um, eu acho. Ah, então pera. Tá, contando comigo, são cinco ou quatro pessoas? Deixa eu ver. Quatro. Então, são quatro pra falar fazer o quê? Pera, me explica certinho essas coisas. Ah, patrulheiro do tempo. Eu acho que eu não me lembro o explicativo, né? A gente vai ter que consertar o tempo. Mas, ué, tá normal o tempo, não tá? Lógico que não. Olha, eu acho que seu irmão tava até um pouco mais forte do que devia. Não sei, não sei de onde você veio. Ele era bem forte. O que dele era um roxo estranho. Era tipo como se ele tivesse mais maligno. Sei lá, não sei explicar. Ah, é. Ele realmente tava meio possesso, então. É, cara. Enfim, a Kaioshin vai chegar daqui a pouco pra esse cara é bem melhor. Mas é o seguinte. É, os quatro lindos do tempo, basicamente, tem que voltar no tempo. Aham. Onde... Dois... Duas pessoas que você vai conhecer melhor. É... Umira. E à toa, né? Eles dois, eles... Meio que... Tão tentando roubar a energia de todo mundo, entendeu? Eles tão deixando todo mundo mais forte pra roubar a energia. E depois... Destruir o universo, assim. Tão meio que o dono do universo inteiro. Então a gente tem que parar isso. E por isso, a Kaioshin chamou você aqui. Porque ela confia em você e sabe que você é um guerreiro bem forte. Então, eles querem ser todos os universos pra só eles terem acesso, tipo isso? Eles querem ser meio que os deuses do mundo. Ah... Não só do mundo, do universo inteiro. Ah, então pera. Vocês querem ser meio que deuses? Logicamente, não são só eles. Deve ter pessoas acima deles, né? Ah, acima deles? É. A Kaioshin ainda não me falou nada sobre isso. Eu só conheço eles dois. Ah, tá. Então, beleza. Saito, né? Aham. Olha, Saito. Se eu realmente for ser isso aí que você tá falando, eu preciso ficar mais forte. Porque eu sou muito fraco. A única técnica de o que eu sei é o Kamehameha, o Massenko e o Kifist. Hum... É, você realmente tá bem atrás. Você vem de uma dimensão mais antiga, eu acho, de todos os patrulheiros. Olha, é realmente estranho. Quando você chega aqui, você não sabe onde você tá, você não sabe de nada. Mas daqui a pouco isso aqui vai estar tudo cheio. Aí você vai ver. Não vai ser só a gente. Você nasceu aqui ou você tá aqui e faz... Ou se deportaram também? Não. Eu nasci aqui. Mas eu conheço gente que veio transportado também. Ah, então você tá aqui há muito tempo, então. Aham. Um dos patrulheiros foi teletransportado. E eu e o Tranks já nasciam aqui. Ah, que louco. Então, isso aqui é meio que uma cidade que todo mundo pode morar. Da hora. Então... É, só que tá muito cedo ainda. Tipo, você chegou aqui às 5 da manhã. Tá todo mundo ali no hotel hospedado ainda. Ninguém saiu. Ah, entendi. Ó, então eu já sei. Eu vou ficar mais forte. Você vai me ajudar a ficar mais forte. Porque eu vou ser muito mais forte que eu, pelo que eu vi. Ah, pode ser. Eu posso te treinar. Então, ó. Você vai me ajudar a ficar mais forte. E eu vou me tornar esse negócio que você tá falando. Só que... Eu vou ser um pouquinho diferente disso aí. Um pouquinho diferente? Como assim? É, só desde a Kaioshin. Eu não posso. Eu não luto. Eu não luto porque... Porque, tipo, eu gosto de lutar e tal. Eu luto porque eu quero defender tudo. Eu quero... Eu quero defender todas que existem. É por isso que eu luto. Hum, deve ser... Deve ser por isso que a Kaioshin chamou você aqui. Ah, pra me defender todas? É, ela viu que você tem uma personalidade referente ao que ela queria. Hum, então... Então eu tenho que salvar todos ali no tempo. Hum, não só você, sabe? Vai dar muito trabalho. Você vai ver. Ah, então é... O Hadiths não chega nem aos pés de quem você ainda vai ter que derrotar, cara. Ixi, então é muita gente. Pelo que eu vi, então vai ser bastante gente. E esse vai ser um problema grande que eu vou ter que enfrentar. Ah, eu não queria, não. É, enfim. Pelo menos você vai ficar mais forte, né? É. Ah, deixa quieto. Você nem pensa assim, né? Ah, eu não pensei muito forte, não. Eu só quero defender quem... Quem é importante pra mim. Hum, não entendo. O outro garoto não pensa como você. Foi difícil. É, tem outro. Ah, então a Kaioshin não chamou só eu. Não, não. Ela ainda vai chamar mais, mas... Eu acho que vocês, como são os primeiros, vão ser tratados com mais... Eita. Eita. É, além de respeito, com mais prioridade, né? O que que é aqui? Enfim, a Kaioshin costuma ficar aqui, mas é melhor a gente nem entrar. Não entrar? Eu posso ver? Só... Dá uma olhadinha. Ah, pode, vai. Eu acho que não era nos planos isso, mas pode. Ah, tá. Esse computador não tem nada demais. Só tem reservas. Ixi, tem meu nome aqui. Sim, aqui são os que elas já chamou, que elas pretendem chamar. É meio que a lista dela. Ah, deixa eu ver mais pra cima. Aqui... Ah, pera. Aqui não tem nada. Ah, ainda não. Acho que aqui lá pretende fazer quartos pra deixar somente os patrulheiros. O que que é isso aqui? Olha, já começou a organizar. Olha, minha cor favorita. Azul e vermelho. Que louco. Será que é pra você? Não sei. Eu tô morando num hotel, eu não sei como é que tá aqui. Sei lá, você deve vir pra cá também, né? Eu não sei. A Kaioshin não falou nada sobre eu vir pra cá, mas olha... Pode ficar aqui então. Não tem ninguém aqui, eu nem sabia desse lugar. Ah, então beleza. Eu vou ficar aqui, então... Amanhã de manhã você me acorda pra mim falar com a Kaioshin, beleza? Pode ser, você vai dormir tanto assim. Ah, eu tô com sono. Tá. Falou.